Parei um pouco E acaso você não está, o sol pode brilhar, mas pra mim nada é lindo Eu sou tão louco por você, se fosse pra morrer, por você morreria Se o destino vier maltratar e a gente separar, eu não suportaria Quando Deus uniu nós dois, tudo era real, pois Ele já sabia Que o amor entre você e eu, não é de poucas horas, tão pouco fantasia Nosso amor é especial, fora do normal, reforce pelo dia Ficar distante de você, é o mesmo que morrer, um pouco a cada dia Vou ficar aqui, a noite inteira Vou ficar aqui, até o amanhecer Vou ficar assim, a vida inteira Vou ficar assim, dependente de você De você Quando Deus uniu nós dois, tudo era real, pois Ele já sabia Que o amor entre você e eu, não é de poucas horas, tão pouco fantasia Nosso amor é algo especial, fora do normal, reforce melodia Ficar distante de você, é o mesmo que morrer, um pouco a cada dia Vou ficar aqui, a noite inteira Vou ficar aqui, até o amanhecer Vou ficar assim, a vida inteira 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 Vou ficar assim, dependente de você Obrigado.